BOTA FOGO Na sua gente, acende nossos corações Grandioso, bota fogo, celeiro de campeões Foi a vila, vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, baronil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil BOTA FOGO BOTA FOGO Orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça Mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, bota fogo, celeiro de campeões Foi a vila, vila Sibério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando, na glória da região Tem preconceito, tem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, baronil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole Obrigado.